Música Dona Leonilda é aposentada e está com 63 anos. Há 10, ela voltou aos bancos escolares. Ela é aluna da UNAT, a Universidade Aberta à Terceira Idade da Unicentro. Há mais de um mês sem aulas por conta da greve, Dona Leonilda está sentindo falta das atividades, como qualquer outro aluno da universidade e de toda a rede estadual de ensino do Paraná. As atividades físicas de taixe, hidroginástica, hidroterapia, são essenciais para a nossa saúde física e para a nossa saúde mental, as aulas de história, de nutrição e todas. Portanto, é difícil dizer qual faz mais falta. Com a paralisação das universidades estaduais do Paraná, as aulas da UNAT também foram suspensas. A única atividade que continua é o tai chi, porque é essencial para a saúde dos alunos unatianos. Durante esse período de suspensão das atividades, as aulas de tai chi, além de exercitarem o corpo, também são um exercício de cidadania. Isso porque os alunos da UNAT estão aproveitando a atividade para externar o descontentamento com o descaso pela educação demonstrado pelo governo do Paraná. Indignados, os alunos que têm de 55 a 90 anos estão vestindo roupas pretas para a prática da atividade. Num sentido, talvez, que o universo ilumine as pessoas para que entrem em consenso e que a greve possa ter, enfim, um término, mas que as pessoas não saiam prejudicadas, sejam professores ou alunos ou a comunidade como um todo. Eles querem voltar para a universidade, mas eles querem educação de qualidade, eles querem a universidade bem atendida em todos os aspectos. A gente desejava que o governo e os professores se encontrassem, achassem uma forma, uma maneira de resolver o problema e nós estamos a favor dos professores. As aulas de tai chi continuam porque, mesmo com a greve, a saúde dos idosos não pode esperar. Por isso, uma voluntária da comunidade está doando seus serviços para que os idosos não sejam ainda mais prejudicados pela falta de atividades físicas. É muito importante, ainda mais agora que está acentuando o frio, eles não pararem, porque o tai chi, ele trabalha muito com o equilíbrio emocional e físico, a circulação, para a depressão, porque senão eles dizem, as dores voltam, a depressão volta, porque é muito importante para a saúde deles. E temos vindo à universidade não como uma forma de alienação ou de contestação à paralisação. Nós estamos vindo para a universidade porque é um único espaço para muitos de nós de interação social. E enquanto a greve permanece, a dona Leonilda e os outros alunos da UNAT continuam manifestando seu luto, mas, ao mesmo tempo, a luta por melhores condições na educação. Eu quero que sindicato e governo sentem de verdade e se entendam. É crucial que os alunos voltem a ter aula, mas é crucial também que os professores sejam respeitados como pessoas e como profissionais que são, em todos os níveis.